Eu sou o Washington Henrique da Conceição, seminarista de Ossese de Jales, tenho 28 anos, da cidade de Fernandópolis, São Paulo. Estou aqui para contar o meu testemunho. Eu desde criança tenho o desejo de ser médico, brincava operando a borracha da escola, essas coisas, mas ao mesmo tempo também eu era coroinha da igreja, gostava de estar sempre próximo ao altar. Fui crescendo, fui discernindo a vocação e decidi então estudar para médico, ingressei na faculdade de medicina e por volta do segundo, final do segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, aquele desejo de servir ao altar, de estar próximo do Senhor, foi crescendo em mim ao ponto de que eu me coloquei em dúvida se eu não gostaria também de ser padre. Esse foi um processo de discernimento, a princípio difícil, porque muitas vezes nós temos medo de se entregar a Deus e passos foram sendo dados e um grande passo dado foi contar para a família, né? Como dizer para a família que o menino que estava quase se formando para médico, de repente gostaria de ser padre. Era tudo muito novo, novo para mim, imagina então para eles. Mas confiando na graça de Deus, nas orações, continuamos caminhando e o santuário me ajudou muito, porque num desses momentos de crise da minha mãe, de não aceitação, ela esteve aqui em Curitiba, foi a única vez na verdade que ela aqui esteve. E participando da Eucaristia, depois podendo falar com o padre, ela se sentiu aberta à graça de Deus e compreendeu que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E aquela recusa, aquela repulsa que na verdade ela tinha diante de todo o discernimento vocacional, se transformou numa doce alegria. E ela então, de um jeito muito carinhoso, permitiu que eu continuasse esse processo de discernimento. Terminei a faculdade de medicina, me formei como médico, atuei durante um ano e aquele sentimento crescia cada vez mais, até que eu não pude deixar de dizer sim a Deus. Ingressei no seminário de Ocesano de Jales, Fiz a formação em filosofia, iniciei os trabalhos pastorais e hoje começo no ano de 2017, meu primeiro ano de teologia. E digo a vocês que Deus não nos tira nada, Ele apenas nos acrescenta. Se Ele me deu uma profissão bonita, que é ser médico, hoje Ele me dá algo muito mais bonito, que é essa vocação, esse desejo de ser padre. Espero ser fiel a Deus e que a sua graça possa cair sobre mim cada vez mais eu possa servi-lo, cuidando do irmão enfermo no corpo e na alma. Evangelizar é preciso.